Ele foi na casa dela só pra devolver uma bolsa que vale 3 mil dólares. O pior é que nem era obrigação dele, ela não só tinha esquecido essa bolsa no supermercado, como também tinha deixado lá sua carteira de motorista. O jovem de 17 anos acabou encontrando essa bolsa no meio do supermercado e assim que viu a carteira de motorista, foi procurar o endereço dela. Na carteira, estava escrito detalhadamente o endereço, e por mais que ficasse longe, ele foi até lá pra devolver. O pior é que quando chegou na casa da moça, a tia dela abriu a porta e apenas pegou essa bolsa como se fosse a coisa mais comum do mundo. O rapaz que apenas fez o seu trabalho, foi embora sem cobrar nada. Já a dona da bolsa disse desesperadamente para encontrar o rapaz, pois queria recompensá-lo por esse ato. Ela pegou a filmagem da campainha e encontrou o menino. Já que essa atitude não é comum, principalmente dessa nova geração, os parentes se uniram para fazer uma vaquinha e dar a ele uma quantia que superou os 3 mil dólares. Então, vamos lá. Então, vamos lá.